Eu Nenso Passo I Nenso Passo A gente rama-lo, oh, 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 devagar Lá no clube só, só dança o gangú Oh, 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 vai se desastrar sem parar Lá no clube só, só dança o gangú 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 Oh, 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 devagar Lá no clube só, só dança o gangú Oh, 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 vai se desastrar sem parar Lá no clube só, só dança o gangú Oh, 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 devagar Lá no clube só, só dança o gangú Oh, 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 vai se desastrar sem parar Lá no clube só, só dança o gangú Lá no clube só